Misture maionese na farinha de trigo e você vai se surpreender com o resultado Em um recipiente vamos começar adicionando 250 gramas de farinha de trigo Vamos aqui abrir o meio dessa farinha e em seguida adicionar 200 gramas de maionese Após adicionar a maionese vamos misturar tudo isso muito bem Aqui eu misturei o restante com as mãos até se transformar nessa massa Vamos agora passar para a bancada E vamos dar uma leve sovada Feito isso vamos brilhar aqui no plástico filme E vamos deixar por alguns minutos Após esse tempo é só retirar e vamos agora espalhar um pouco de farinha da bancada E vamos começar a abrir a massa Agora vou cortar aqui em pedaços do mesmo tamanho e em seguida vamos começar a abrir essa pequena quantidade Feito isso agora é só rechear com recheio do seu gosto Aqui utilizei mussarela e um pouco de orégano Agora é só juntar as duas partes e começar a fechar É só passar por uma forma e por cima pincelar a gema de ovo Finalizei com um pouco de orégano E é só levar ao forno a chefe de 30 graus e deixar por 25 minutos E olha só pessoal como esse salgado fica incrível Super rápido, fácil e delicioso Faça na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima e valeu